A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o Instituto Periférico, realiza FliBH, Festival Literário Internacional 2021, 10 a 20 de agosto. Programação virtual e gratuita em fli.bbh.gov.br. Lançamento de livro do FliBH 2021. A autora Clara Gavilã apresenta Me Dá um Abraço. Olá, eu sou a Clara Gavilã, sou elustradora e autora de livros infantis. Eu escrevo minhas próprias histórias e ilustro, e eu ilustro histórias para outros escritores também. Das minhas próprias histórias, eu tenho nove publicadas, e hoje vou mostrar para vocês uma delas, que é o Me Dá um Abraço, publicado pela Fandamux, que é esse livro aqui, que eu tenho muito carinho. Esse livro conta a história de um porco-espinho que estava descansando numa árvore, e viu duas amigas de rolinhos se abraçando fortemente. E aí ele ficou bem curioso para saber como é que ia sentir esse tal desse abraço. E saiu pelo bosque em busca de alguém para abraçar. Será que ele vai conseguir? Eu vou mostrar um pouquinho do início do livro para vocês. O solitário porco-espinho descansava no alto de uma árvore. No galho ao lado, avistou duas rolinhas muito amigas se abraçando fortemente. Senti um calor no peito e uma vontade imensa de ser abraçado. Parece tão gostoso. Eu quero sentir como é um abraço. Desceu na árvore e seguiu pelo bosque, em busca de alguém para abraçar. Logo adiante, passava uma simpática galinha com seus pintinhos. Correu em sua direção e lhe perguntou, Me dá um abraço? A galinha olhou para os afiados espinhos do pequeno animal e respondeu, Desculpe, não tenho tempo. Preciso levar meus pintinhos à escola e chocar dez ovos antes do jantar. Alguns metros dali, o porco-espinho avistou um coelho. Seguiu em sua direção e lhe perguntou, Me dá um abraço? O coelho, que não era bobo nem nada, logo encontrou uma desculpa. Não posso, estou atrasado para o dentista. E assim segue. Será que alguém vai abraçar esse porco-espinho? Bom, ele encontra alguém no caminho. Como é que será a solução nessa história? Esse é o livro da Panda Books. Espero que vocês tenham gostado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho